Nós queremos dar uns parabéns pela nossa iniciativa. É um edifício que vem beneficiar em muita escola, principalmente nas atividades relacionadas com a educação física. O que temos atual já não estava adequado, uma vez que também serve de refeitório e, portanto, este será uma mais-valia para a escola. Portanto, um bem-aja para a iniciativa. Senhora Diretora da Escola, pais, mães e crianças, é para nós, velhendo vezes, mais um dia de alegria, isto porque, ao longo do tempo, a vila nova tem vindo a ser renovada e, para nós, é de facto uma satisfação hoje lançarmos mais essa obra. Obra essa que vem ajudar e muito a população, em especial as nossas crianças. Ou seja, eu penso que foi o melhor lugar para pôr o pavilhão que foi aqui. Em princípio, para quem não sabia, houve reuniões com a escola para que fosse junto ao suporte do clube de Anovelense, mas chegou-se à conclusão que este era o lugar ideal para que as crianças não tivessem que se deslocar para outro espaço, ficassem junto à escola e conseguissem, no inverno principalmente, estar muito mais bem aconchegadas, muito mais bem preparadinhas e, portanto, para isso foi aqui um bem-aja a quem fez o esforço para que ficasse aqui, como o Sr. Presidente da Câmara, nós também depois concordámos todos que, de facto, aqui era o melhor lugar. Dizer muito para que é que serve esse pavilhão não vale a pena. A vila nova é uma freguesia tradicionalmente desportiva, é uma freguesia com tradição no desporto, é um bem acrescido para essas crianças, para a terceira idade, para as pessoas mais jovens que queiram praticar o desporto, porque a saúde física é uma componente da saúde mental. As duas estão equiparadas e, com elas duas, conseguimos ser mais fortes. Que essas crianças que agora estão a crescer, no futuro sejam mais fortes. Para terminar, dizer que é, de facto, e tenho que dizer, agradecer à Câmara Municipal da Praia da Vitória e agradecer ao Governo Regional. Nos últimos anos, a vila nova deu um passo em frente, o Conselho da Praia deu um passo em frente e deu porque tivemos um homem a esfiar uma equipa como aqui o Dr. Roberto Monteiro. Por isso, o que é dito tem que ser dito, porque se fossem outras pessoas que estivessem a fazer a mesma coisa, tínhamos que dizer. O importante aqui é que, de facto, as crianças cresçam com saúde. Para mim, é, de facto, uma alegria enorme estar e fazer parte de mais um grande investimento, mais um grande projeto para a nossa freguesia. Muito obrigado a todos e que desfrutem, porque é para isso que ele vai ser feito. Saúde e cumprimentos, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, Parco, estimado amigo. A senhora, acho engraçado que a gente, praticamente, da minha idade, será responsável pela escola. Agora é esta geração que começa a tomar conta das coisas. Espero que a gente saiba fazer todas as coisas bem. Desejo-te todas as felicidades a ti e a tua equipa neste projeto, que é sempre um projeto difícil. Também uma saudação muito especial e um cumprimento para todas, em primeiro lugar, as mães que estão em larga maioria e alguns pais a quem também dou os parabéns por terem tirado um dia para estarem com os seus filhos nesse primeiro dia de escola. Também saúde e cumprimento de todas as autoridades presentes. Também, três ou quatro palavras simples. Este projeto enquadra-se numa aposta diferenciada que a Praia da Vitória, em termos de conselho, teve, que mais nenhum conselho da região acabou por ter. É um projeto que, em grande parte, é cofinanciado por dinheiros da União Europeia. Contudo, nós fizemos uma opção clara que foi, em vez de fazer um ou dois grandes pavilhões de competição no conselho, porque as regras dos fundos comunitários determinavam que cada conselho só poderia candidatar até 800 mil euros para infraestruturas desportivas. E, como vocês percebem, com 800 mil euros eu posso fazer um só pavilhão, ou então, com os mesmos 800 mil euros, a gente pode pensar num outro conceito de pavilhão mais pequeno, portanto, localizado junto de escolas, e que os mesmos 800 dava para fazer quatro. Nós optamos por fazer quatro mais quatro, esta oitava que fazemos no conceito. A única freguesia que ainda não tem, portanto, retirando esta, passa a ser o cabo da praia, que será feita em 2013. Portanto, no final de 2013, nós temos todas as estruturas feitas. E a opção que nós tivemos foi esta, fazer estruturas mais pequenas, em vez de pavilhões megalómalos, mas poder fazer um em cada uma das freguesias do conselho junto das escolas. E porquê fazer junto das escolas? Em primeiro lugar, portanto, todos nós, e até há pouco foi aqui reconhecido, portanto, sempre que chovia ou houve uma situação, portanto, do tempo inconstante, as crianças não podiam ter qualquer atividade física, portanto, com as relvas molhadas ou com os pátios todos enlameados, não se ia pôr. Portanto, por vezes acontecia haver semanas em que praticamente as crianças não podiam ter qualquer atividade física. Por outro lado, também era preciso pensar para a frente. A partir do momento em que a gente tem um pavilhão, e até às cinco da tarde, aos que estão por conta das escolas, é preciso dar-lhe utilidade das cinco da tarde para a frente. O Rui falou aqui num aspecto que há muita gente nova que gosta de praticar desporto, etc. Mas a nossa preocupação também foi outra. Foi tudo pessoas como eu e como vocês, que já há uma série de anos não temos qualquer atividade física, não fazemos, porque basicamente o que nós chamamos de praticar atividade física é os que praticam desportos de competição. As outras pessoas, e quem pratica desportos de competição no Conselho, a praia é apenas 3% da população. Os outros 97% da população não praticam desportos de competição. E esta estrutura de pavilhões foi muito pensada também para que aqueles que não praticam desporto de competição, seja ele qual for, possam ter alguma atividade física. Sejam os idosos, as atividades com idosos que nós temos já programas da Câmara que por vezes fazemos em salas exíguas e sem condições, mas também sejam homens e mulheres da vossa idade. Nós temos depois um programa que vai decorrer aqui no pavilhão, portanto, duas a três vezes por semana, com aeróbicas, com ginástica, etc., para que qualquer pessoa possa e deva praticar alguma atividade física, exatamente pelo contributo que isto dá ao bem-estar mental e bem-estar físico. Portanto, ou seja, no fundo, é uma pequena estrutura, mas que tem um alcance enorme, porque consegue cobrir toda a população, prioritariamente as crianças. Depois também dizer que há aqui alguma habilidade, alguma habilidade técnica em colocá-los junto das escolas. É porque quando os pavilhões são feitos fora do espaço das escolas, a União Europeia dá 85% e a Câmara tem que pagar 15%. Se os pavilhões forem feitos ao lado das escolas, a União Europeia continua a dar 85%, mas o Governo Regional dá os outros 15%. Ou seja, bem jogadas as coisas, a Câmara faz a obra sem entrar com o tostão. Portanto, em termos práticos e operativos, este fator também fez com que, na maior parte das freguesias, sempre que foi possível fazer ao lado das escolas, nós fizemos. Portanto, teve a ver com o fator operacional, mas também teve a ver com o fator de gestão deste processo. Porque os 15% daqui e dali e da colá deu para fazer outro pavilhão em algumas outras freguesias que não era possível fazer junto à escola. Portanto, resumindo e concluindo, esta foi uma opção. Não há nenhum concelho, nem no país, nem na região, que tenha uma estrutura de pavilhão coberta em todas as suas freguesias. Somos o único concelho no país. Portanto, fizemos essa opção. Em vez de ter grandes pavilhões com todas as condições, com balneares de luxo, etc., optamos por prescindir disso, ter estruturas mais pequenas, portanto, que têm vestiares, mas não têm balneares, porque depois é insustentável os custos e o controle. Portanto, optamos por fazer um núcleo destes em cada freguesia e que dá para toda a gente usufruir. Só como nota final, que às vezes as pessoas perguntam, mas depois como é que se faz a gestão deste processo? Portanto, até às 5 da tarde, todos os dias, ou até o encerramento da escola, o pavilhão está por conta da escola e a responsabilidade da sua coordenadora. Das 5 para a frente é um protocolo que a Câmara faz com a Junta de Freguesia, que é a melhor entidade zeladora, portanto, no sentido em que vai ter depois uma agenda a horas, a horas que não precisa ter equipas profissionais, pode haver grupos de amigos que marcam e cativam horas para ter práticas por dia. Vai haver fixos, então, que aí a Câmara faz logo, que é os dias da aeróbica e da ginástica para senhoras, portanto, vão ser logo determinados e fixos. As restantes horas são para que as instituições da freguesia, em primeiro lugar, ou até grupos de amigos ou grupos de amigas que queiram fazer, reservam essas horas, fica fechado no calendário e o que a gente quer é que este espaço possa ser usado pelas pessoas da Vila Nova, em primeiro lugar, havendo horário remanescente. Pode numa ou noutra hora serem pessoas ou grupos de outras freguesias, no nosso caso não se aplica muito, porque todas as freguesias têm, mas, portanto, acima de tudo é ter utilização, quando a gente faz investimentos com dinheiros públicos, temos que ter a missão deles serem úteis à comunidade. Portanto, resumindo e concluído, tive que explicar esse enquadramento, que foi uma aposta dura que eu fiz, tive muita gente contra mim nas assembleias, por causa desta opção, porque as pessoas que queriam eram só um ou dois pavilhões de luxo, e eu preferi fazer chegar uma coisa a todas as freguesias do que ter uma coisa de luxo só numa. Portanto, e desta maneira é muito mais fácil, porque vocês são mães e sabem, as crianças saem a partir de determinada hora, se tivessem que ir, ou para as lajes, ou para outro lado qualquer para fazer, ou com isso, acabam por não ir, porque depois têm a hora de jantar, têm as deslocações, têm o que quer que seja, sendo uma coisa que está perto de casa, é muito mais fácil toda a gente utilizar. Foi essa a nossa opção. Portanto, nota final, mais uma vez, desejo que o ano letivo, para todos os que entram pela primeira vez, que seja um momento muito feliz, um dia de escola, que vocês conheçam novos amigos, que os vão acompanhar pelo menos quatro anos, pelo menos quatro anos, mas têm a certeza que é muito mais do que isso. Há muita coisa que eu recordo dos meus amigos da primeira classe. Depois vão subindo etapas, vão indo para outras escolas. Desejo também que os pais possam dar todo o apoio e atenção que as crianças precisam, porque isto é um processo sempre de mudança, principalmente aqueles que entram para o primeiro ano, e às vezes não só. Há crianças que se adaptam mais fácil, há crianças que não é tão fácil de adaptar. Do nosso lado, nós vamos continuar a dar apoio com projetos que temos feito na área da saúde escolar. Aqueles que vão entrar para o primeiro ano, em pouco tempo, vão ser visitados por enfermeiras e até que já havia três ali atrás de outros, que vão fazer diagnósticos à audição, à visão e à nutrição a todas as crianças que entram de novo na escola. Havendo alguma situação anómala, a gente vai comunicar imediatamente aos pais. Fizemos um protocolo com o Centro de Saúde da Praia, em que a Câmara comprou as máquinas, móveis, para fazer estes diagnósticos, como disse há pouco, ao ouvido, à vista e à nutrição. E depois há um relatório que é feito e a partir daí todas as crianças que tiverem alguma anomalia, através das professoras, vai chegar aos pais um relatório e identificar então para depois poderem consultar um especialista e darem, porque às vezes os nossos filhos têm situações, hoje em dia, têm hábitos com as PSPs e desgastam as vistas de forma muito diferente das gerações anteriores. E às vezes eles também têm problemas que a gente nunca os detectou e através de um simples aparelho que vem aqui, que fica, que eles ouvem mal de um ouvido e coisas que são corrigidas em pequenino, por vezes a gente resolve um grande problema para a vida. Portanto, estes contributos nós vamos continuar a dar, a ciência de perdida, que é outra atividade que temos junto com as escolas, também vamos continuar a dar. Portanto, mais difíceis que sejam os tempos, na medida das nossas possibilidades continuaremos a ajudar. Portanto, que seja um ano muito feliz para todas as famílias, para todas as crianças, para os professores e acima de tudo, vive a Vila Nova, parabéns e o que é permitido é de vida e pumprido. Portanto, e comigo sabes como é que é. Cá está. Obrigado.